E o melhor da Ford continua aqui ó, na Sonervig, esperando por você pra levar um Fiesta como esse aí pra garagem da sua casa. Porque vamos falar a verdade, é um carrinho que é bom quando você compra, é bom quando você vende, porque é econômico, não é verdade, Ramon? Muito econômico. E a desvalorização é muito pequena, então é bom quando compra, é bom quando vende, principalmente quando você compra aqui na Sonervig, que tá com uma taxa de juros que é a mais baixa do mercado mesmo? Mais baixa. De quanto por cento ao mês? Meio por cento, pré-fixado. Meio por cento ao mês, você pode levar um Fiesta, vai pagar uma entrada, depois 36 parcelas de R$ 170,00 com jurinho de meio por cento ao mês. Que outro carro eu posso comprar aqui na Sonervig com esse jurinho bom aí de meio por cento? É o K, o Fiesta e a Corrier. Corrier também posso comprar com meio por cento ao mês? Quer dizer, quer colocar um carrinho zerinho aí na sua garagem? Pode vir pra cá. Vamos passar exemplo de preço de algum carro? Vamos começar aqui com a Ranger. Dá só uma olhada nessa Ranger pra você levar aí pra sua casa. A Ranger é a novo estilo, inclusive, tá com um design todo diferente? Toda modernizada, nós temos ela a partir de R$ 20.900. A partir de R$ 20.900,00. Você aceita usado com o forno de pagamento? Aceitamos usado, mesmo alienado, e você ainda sai com o dinheiro no bolso. Isso é importante, sair com o dinheirinho do bolso aqui da Sonervig, né? Já leva um carro zero e o dinheirinho no bolso é bom demais. Agora aqui é a Piru Escort, tá lindona também essa Piru. Por quanto vocês vão fazendo? Piru Escort com ar-condicionado, R$ 22.400,00. E fora isso, eles têm aqui o plano tudo incluso. Como é que é? Você paga uma entrada, que é dividida em três vezes, e a primeira parcela, sabe quanto você vai pagar? Só em julho. Já tá incluído o PVA? Licenciamento, frete e o seguro total. Então tá aí, olha, uma super dica pra você colocar um carro zerinho da linha Ford aí dentro da sua garagem. Segunda a sexta-feira, das nove até as sete, sábado das nove até as sete também. E domingo eles abrem também das nove até as sete da noite. Endereço é Rua Ricardo Jafé, 1283, fica no Ipiranga. E o telefone qual é? 61601000. Aqui você traz o seu usado, pega o dinheirinho, ó, e leva no bolso, seu nervinho.